E aí galera, eu sou o Yen, esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 5 novos sedãs que serão lançados no Brasil aqui esse ano, pois é, eles não morreram e vocês vão conferir hoje as principais opções. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não esquece de curtir aqui embaixo e comentar também a sua sugestão para um próximo vídeo. Chevrolet Cavaliar 2022 será o fim de vários carros, porém, um dos que mais nos traz tristeza é o Cruze, porém nós não vamos ficar sem um sedã médio no catálogo da Chevrolet e o substituto do Cruze em questão é o Cavaliar, que na China é curiosamente chamado de Monza. O sedã é produzido sobre a mesma plataforma do novo Tracker, porém alongada e o carro é bem legal. O visual chama a atenção com faróis full LED, rodas diamantadas e lanternas também em LED. No interior, o acabamento é mediano, assim como o do Cruze, com plástico duro e couro em algumas áreas. O espaço interno é generoso e a lista de equipamentos completa. Mecanicamente, assim como a Montana 2023, o carro virá com um novo conjunto 1.3 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina, que entrega até 163 cavalos e 23 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O Cavaliar é um carro que com certeza tem a receita do sucesso e como o seu custo de produção é muito menor que o de um Cruze, ele aproveita muito da plataforma e componentes do Tracker. E o sedã será mais barato por aqui, custando por volta dos 130 mil reais já em sua versão mais completa. Um novo Cavaliar chega ao país ainda este ano. Honda Civic Sedã médio extremamente amado pelos brasileiros, o Civic é um dos carros mais vendidos do mercado e o sedã prepara o lançamento de sua nova geração aqui para o Brasil, no fim do ano, e o modelo terá um grande salto em evolução em termos de tecnologia embarcada, algo precário no Civic hoje. O visual não agradou a gregos e troianos, mas hoje em dia que eu já me acostumei com as linhas, é difícil achá-lo feio, mas sim careta. Temos novos para-choques, faróis full LED, rodas de até 18 polegadas e lanternas também em LED. No interior, ele está muito mais bonito, com materiais de melhor qualidade. O espaço interno é excelente e a lista de equipamentos finalmente ganhou assistentes de condução semi-autônomos. Em motorização, o Civic oferecerá por aqui duas opções, uma híbrida com o mesmo motor do Accord e a outra, o 1.5 Turbo, que se manterá com a opção, porém, agora com 180 cavalos e 24,4 kgfm de torque com a transmissão CVT. O novo Civic infelizmente não será mais produzido no Brasil, e isso causará um aumento considerável em seus preços para a nova geração, que promete ultrapassar os R$ 200 mil em sua configuração mais cara, que trará a motorização híbrida. E não, o Civic não vai mais vir com opções com o 2.0 aspirado, mas sim somente o 1.5 Turbo e o híbrido. Toyota Corolla Facelift Um dos sedãs mais amados de todos os tempos, o Corolla é o carro mais respeitado, e o Toyota que foi lançado na atual geração em 2019, acabou de ganhar na Europa um discreto tapinha no visual, para se manter atual frente aos rivais. De diferente mesmo, só a grade e desenho do para-choque, tanto dianteiro quanto traseiro. No interior, as principais novidades são o painel que passa a ser digital e com 12 polegadas, configurável e completo. A multimídia agora sai das 8 polegadas para 10,2, mas as funções se mantêm as mesmas. Mecanicamente, o conjunto híbrido 1.8 também ganhou novidades, e agora ele está mais forte, onde na Europa, que é somente a gasolina, o bloco já entrega 140 cavalos. Graças às novas baterias, que são mais potentes, porém mais leves, e o peso total do carro foi reduzido em 18 quilos. Como a performance das baterias é muito superior, o 0 a 100 foi reduzido, e o carro leva apenas 9,2 para atingir os 100 km por hora, enquanto o modelo atual realiza a mesma aceleração em cerca de 11 segundos, com os 122 cavalos que o modelo Flex brasileiro registra. O novo Corolla será apresentado já no fim do ano ao público, e a novidade deverá ganhar produção no fim do ano, com as primeiras unidades sendo entregues no começo de 2023. Os preços deverão subir um pouco, tendo em vista que o sedã estará mais completo. Hoje no Brasil, o Corolla custa entre R$ 146.390 e R$ 177.590. Volkswagen Virtus Sedã compacto alemão O Virtus já foi um dos líderes de seu segmento, porém, o visual careta e falta de novidade acabou fazendo ele perder espaço para o novo Onix Plus e Honda City. Para recuperar o fôlego, a linha 2023 do sedã será reestilizada aqui no Brasil, e o novo Virtus evoluiu bastante. Por fora, teremos um visual renovado com novos para-choques. Os faróis agora serão full LED, mas não só nas versões mais caras como antigamente só na GTS, e finalmente as lanternas também passarão a vir com luzes em LED, algo que empobrecia bastante o carro antigamente. No interior, temos novos comandos redesenhados, finalmente o carro passará a oferecer ACC e frenagem autônoma de emergência, e ele mantém o bom espaço interno. Em motorização, fora o bloco 1.4 turbo de 150 cv da versão GTS que não ganhará alteração e o 1.0 turbo de 128 cv do Highline, o Virtus oferecerá também o 1.0 turbo em uma versão 170 TSI, visando a economia de combustível e também terá nesta mesma configuração opções com transmissão manual ou automática. O novo Virtus já está em fase final de testes ao lado do Polo, que também será reestilizado no país, e a dupla de compactos chega no próximo trimestre prometendo fazer barulho no mercado brasileiro. Nissan Sentra Sedã médio japonês O novo Sentra que foi apresentado ao mundo no fim de 2019 surpreende em simplesmente tudo. Afinal, se todos achavam o Civic de geração 10 um carro muito bonito e nada careta, o novo Sentra então é simplesmente o sedã médio mais bonito de todos os mercados hoje. O visual é atraente com grade cromada, para-choque esportivo, faróis full LED e uma traseira muito harmônica e bem acertada. No interior, o acabamento é excelente, o espaço interno se mantém ótimo e a lista de equipamentos do Nissan conta com tudo o que se espera de um carro desta categoria. Debaixo do capô, no Brasil, o novo Sentra poderá vir com uma das duas opções que são ofertadas em outros mercados. Uma delas é o novo 2.0 aspirado com injeção direta de combustível, que não tem nada a ver com o antigo oferecido por aqui. Este tem 160 cv e 21 kgfm de torque, porém, a melhor opção mesmo seria o TCE do grupo Renault Nissan, 1.3 turbo flex de 175 cv e 27,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática CVT de 8 marchas, que hoje no Brasil já equipa modelos como Duster, Captur e recentemente chegou também para a picape Oroch. O Nissan Sentra, que saiu de linha em 2019, vem em sua nova geração para recuperar as vendas perdidas e promete emplacar muito bem, já que o Civic subirá de patamar, o Cruze sairá de linha e o Corolla está muito caro perto de outros modelos como a Arizo 6 e Kia Cerato, que são os com o melhor custo-benefício da atualidade. Vale ressaltar que assim como em sua geração anterior, o Nissan Sentra manterá sendo importado diretamente do México, porém apenas ganhando uma motorização nacional que passará a ser flex assim como era na geração antiga. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 sedantes que serão lançados no Brasil ainda este ano? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí